Música Olá a você em todo o Brasil, eu sou Luciano Senches e está começando mais uma edição do programa Brasil em Pauta. O programa tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no Brasil em Pauta recebemos o diretor-presidente da empresa de planejamento e logística, Bernardo Figueiredo. Bom dia, presidente. Bom dia, Luciano. Prazer estar aqui com você. Prazer recebê-lo aqui no nosso programa. O Brasil em Pauta deste mês vai detalhar o programa de investimentos em logística lançado pela presidenta Dilma Rousseff no último dia 15 e que prevê a aplicação de R$ 133 bilhões em nove trechos de rodovias e 12 trechos de ferrovias. O diretor-presidente da empresa de planejamento e logística, Bernardo Figueiredo, começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem de Recife com Jofre Mello da rádio CBN. Alô, Jofre. Bom dia. Alô, Luciano. Bom dia. Bom dia, nossos ouvintes. Bom dia, presidente Bernardo. Eu queria puxar um pouco a sardinha aqui pra Pernambuco, presidente. Deixa eu perguntar ao senhor o seguinte. A gente tem aqui um desenvolvimento grande nos últimos anos, acima da média do Nordeste, por exemplo. O setor de logística, principalmente, aqui no Complexo Industrial Portuário de Suape, um grande exemplo do crescimento pujante aqui de Pernambuco. Mas a malha rodoviária e ferroviária não acompanharam esse crescimento. Nós temos um problema sério pra escorrer mercadorias, pra chegar novas mercadorias. E a questão da malha rodoviária, ela chega a ser vergonhosa, se o senhor me permita a palavra. Por exemplo, naquele setor ali de Suape, BR-101, naquele trecho sul, PS60. Enfim, nós temos um entrave pro nosso crescimento, que é aquilo ali. Entra governo, sai governo, a população cobra todos os dias, diariamente. A gente acompanha aquilo ali, tem protesto, tem muita reclamação. Aí eu pergunto pro senhor, o que é que tá previsto nesses novos lançamentos pra melhorar aquela questão ali do setor sul, ali do Complexo Portuário de Suape aqui em Pernambuco, pra que a gente possa crescer e ter estrutura pra acompanhar esse crescimento, presidente. Bom dia, Jofre. É um prazer falar com você. Nós temos, a gente já tinha no PAC uma obra muito importante pra o acesso ao Porto Suape, que é a Ferrovia Transnordestina, que vai ligar o Porto Suape lá ao interior do Piauí e vai aumentar a competitividade do Porto pro interior do Nordeste. Nós temos no PAC ainda, para Pernambuco, a duplicação da 101, que tá em andamento, e que vai, no final, nós vamos ter uma rodovia toda duplicada lá de Natal até Salvador. Nesse projeto agora, em que a gente tá focando projetos pra concessão, o principal ação aí pra Pernambuco é a remodelação do trecho ferroviário que vai de Recife até Salvador. E de Salvador vai se conectar com outra intervenção que nós estamos programando, que vai de Salvador até Belo Horizonte. Então, nós vamos ter Recife e o Porto Suape ligado por uma ferrovia moderna a todos os mercados aí da região centro-sul do país, que é uma ferrovia que tá abandonada já desde o ano 2000, quando teve o enchente e acabou com a ferrovia. E agora nós temos um projeto não só de recuperá-la, mas de modernizá-la e inseri-la nessa nova malha que tá sendo construída, articulando aí com a transnordestina e com o restante do sistema da região central do país. Presidente, agora nós vamos a Belo Horizonte com a participação da Rádio América. De lá fala Kátia Gontijo. Alô, Kátia, bom dia. Nós vamos ser contemplados aqui com o benefício da logística promovida pela senhora presidenta, inclusive um trecho importantíssimo que é o entroncamento da BR-381 de João Molevade. A partir dessa logística, doutor Bernardo, quais serão os investimentos e o tempo realmente que será propício para realizar essas obras importantes aqui no nosso estado? E mais, como será contemplada aí a questão do passageiro da rede ferroviária? Bom dia, Kátia. No caso de Minas Gerais, nós temos vários projetos muito importantes. Nós pretendemos, com esse programa, termos a BR-262, que é uma rodovia importante que atravessa todo o estado de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro até Vitória, toda duplicada num prazo de cinco anos. Esse trecho da 381, que é um trecho crítico, deve ser obra pública, mas a BR-262, que liga com o Espírito Santo e liga o Triângulo Mineiro com o Belo Horizonte, ela será toda duplicada e o prazo para essas duplicações é de cinco anos, a partir da contratação do projeto, que deverá ser feita ano que vem. Mas a principal intervenção em Minas Gerais, que vai mudar estruturalmente a logística do estado, são as ferrovias. Nós estamos criando uma ligação moderna e eficiente entre Belo Horizonte e Salvador. Estamos criando uma ligação de Minas Gerais com toda a região centro-oeste do país, aí ligando a ferrovia de Belo Horizonte até o Nair e daí até o Mato Grosso, lá em Lucas do Rio Verde. E estamos também criando uma outra alternativa ferroviária, ligando a região central de Minas Gerais aos mercados do Rio de Janeiro e São Paulo, passando por Ipatinga. Com essas ferrovias, a gente deve distribuir melhor a utilização da malha ferroviária de Minas. E nesses trechos novos, a gente prevê a possibilidade de circular trens de passageiros. Nessas ferrovias vai ser possível circular trens com passageiros de 100 a 150 km por hora. Então, isso vai permitir oferecer um serviço ferroviário de passageiros mais competitivo para a região atendida por essas ferrovias. Alguma outra pergunta, Cátia? Como será feita a parceria pública e privada, doutor Bernardo? No caso das ferrovias, que é onde vai se aplicar esse instrumento da parceria pública e privada, nós vamos fazer a concessão da construção da ferrovia e da manutenção dessa ferrovia ao longo do tempo a uma empresa privada que vai implantar também todos os sistemas operacionais e vai controlar a circulação de trens na ferrovia. E a grande novidade que tem é que a circulação de trens vai ser livre. É uma ferrovia aberta a qualquer tipo de trem que queira comprar esse direito de circular na ferrovia e pode circular nela. Então, nós vamos encomendar uma ferrovia com uma certa capacidade de circular um certo número de trens. E esses trens, o governo vai bancar o risco de não existir essa demanda de trens e vai colocar, com um preço muito competitivo, essa possibilidade no mercado. A nossa expectativa é que as atuais concessionárias e futuros operadores, nós abrimos também a chance de termos na ferrovia operadores independentes, empresas de logística, grandes clientes que queiram organizar o seu próprio transporte ferroviário vão ter essa oportunidade. E, inclusive, o que você aí está enfatizando muito, o transporte de passageiros. Se nós tivermos uma empresa que esteja disposta a investir na compra de um trem e organizar um serviço de transporte ferroviário de passageiros, em qualquer ponto dessa malha nova, isso vai ser possível. Este é o programa Brasil em Pauta, hoje recebendo o diretor-presidente da empresa de planejamento e logística, EPL, Bernardo Figueiredo, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E agora nós vamos a Curitiba, no Paraná. Da rádio Banda B, fala Denise Mello. Alô, Denise, bom dia. Bom dia, bom dia, doutor Bernardo. Eu preciso colocar uma questão importante aqui do Paraná. Dos 12 trechos ferroviários e 9 rodoviários incluídos pelo governo federal nessa primeira fase do programa, apenas dois cotam o território aqui do Paraná. Um numa ligação ferroviária que sai lá do Rio Grande do Sul, vai até São Paulo, e outro num ramal que liga a Mafra, a Maracajú, no Mato Grosso do Sul. Ontem, os deputados estaduais, ali na Assembleia aqui do Paraná, chegaram a aprovar uma moção de protesto contra a exclusão do Paraná do pacote de concessões de obras em rodovias. Esse assunto dominou a sessão da Assembleia, levando o líder do governo Beto Richa a acusar o governo Dilma Rousseff de riscar o Paraná do pacote, dizendo que, do jeito que está proposto, o Paraná vai virar mero corredor de passagem entre São Paulo e Rio Grande do Sul. Eu gostaria que o senhor explicasse os critérios e falasse sobre essas colocações aqui da Assembleia apresentadas contra o governo. Eu acho muito estranho, porque o Paraná, na verdade, está sendo privilegiado no programa, e eu acho que está vendo é um mal entendido. A ligação do Mato Grosso do Sul com o Paraná, através de uma ferrovia passando por Guaíra, indo até Maracajú, no Mato Grosso do Sul, e conectando com o Cascavel, e depois com o tronco sul da ferrovia que desce de São Paulo, é uma reivindicação forte e antiga, e, na verdade, era a principal reivindicação do governo do Paraná e do Estado do Paraná. E ela está contemplada no programa lançado agora, não só uma ligação, conforme era reivindicada, que era em bitola de um metro, que é um sistema hoje mais regional, mas também em bitola larga, que é um sistema que vai se conectar ao Paraná a toda a malha ferroviária brasileira, que hoje o Paraná não tem essa conexão. O Paraná hoje tem uma ferrovia que liga com São Paulo e opera em condições muito precárias, tem um ramal ferroviário relativamente eficiente, que liga a região de Maringá ao Porto de Paranaguá, e só. Agora ela vai ter, além de ter essa ligação com o Mato Grosso, e uma ligação mais moderna, atravessando todo o Estado do Paraná, de oeste até o Porto de Paranaguá, vai ter também uma ligação moderna e eficiente, e na mesma bitola, ligando o Paraná a todos os mercados, ao mercado do Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte, e ao mercado da região sul, porque essa ligação vai até Porto Alegre. Então, além de modernizar parte importante da malha do Paraná, o programa atende a uma reivindicação forte e antiga do Paraná, que é a ligação com o Mato Grosso do Sul. Então, nós devemos ter uma reunião com o pessoal do Paraná na próxima quarta-feira, amanhã, e vamos debater isso. Eu acho que o que está acontecendo é que eles não compreenderam exatamente qual é o programa que nós estamos projetando para o Paraná. Alguma outra pergunta, Denise? Eu gostaria de saber a perspectiva, porque essa é a primeira fase. Quais são as perspectivas da segunda fase, até para que essas reivindicações, que do ponto de vista de alguns deputados não foram atendidas, sejam incluídas aqui para o Estado e também para outros estados no Brasil? Na verdade, o programa foi lançado e essas concessões deverão ser realizadas no final do primeiro semestre, começo do segundo semestre do ano que vem. E nós vamos agora começar a fazer os estudos técnicos, estudo de viabilidade, projeto de engenharia. O governo está aberto a discutir o traçado da ferrovia. Não existe um traçado final definido. O que foi colocado no programa é a diretriz da ferrovia, por onde os pontos, por onde ela deve passar. Mas esse ajuste do traçado, com certeza nós vamos ter oportunidade de discutir e aperfeiçoar a partir das discussões com os Estados e principalmente com os setores produtivos dos Estados. Então, nós temos aí tempo e vamos ter oportunidade de fazer o ajuste que for necessário para que o Paraná se sinta atendido plenamente, conforme era a intenção do programa. E agora, no Brasil em Pauta, nós vamos a Rondonópolis, no Mato Grosso. De lá, fala Jota Moraes, da Rádio Clube Rondonópolis. Alô, Jota Moraes, bom dia. Bom dia, bom dia, Luciano. Bom dia ao Bernardo Figueiredo. Olha, é o seguinte, nós temos aqui um problema muito grande e o governo está informando que vai investir 133 bilhões na rodovia e na ferrovia. Nós temos a BR-163 e a 364, que ela faz a junção de Rondonópolis a Cuiabá e ao norte do Estado. E precisa ser restaurado esse trecho urgentemente. E fala assim, 5 anos, há 25 anos, está precisando de sair para ontem. Gostaria de saber do senhor o que o senhor tem de imediato para investimento, para duplicar essa rodovia 163 que começa em Mato Grosso para o Sul e vai até o norte do Estado, em Rondônia. Bom dia, Jota Moraes. O programa prevê exatamente esse investimento que você está falando. Nós teremos em 5 anos a duplicação completa da BR-163 e 364, lá de Posto Gil até a fronteira do Paraná, lá no Mato Grosso do Sul. Então, o programa contempla exatamente essa obra que você reivindica. Alguma outra pergunta? Jota Moraes. Por certo, só mais uma. Para a duplicação da rodovia 163 e também da ferrovia, há possibilidade de realização dessas duas obras ao mesmo tempo, num tempo curto, porque os acidentes não param. Todos os dias são vidas, são ceifadas aqui nesse trecho de Estado, principalmente na rodovia. Então, se há possibilidade das duas obras ser concluídas ao mesmo tempo. A ideia é essa, Jota Moraes. Nós estamos projetando toda a duplicação da rodovia para se iniciar no mesmo cronograma que a construção do trecho lá de Lucas, do Rio Verde, até o encontro lá com a Ferrovia Norte-Sul e, numa segunda etapa, a ligação do Mato Grosso até o corredor lá de Vitória ao Rio de Janeiro, que vai oferecer para a região do Mato Grosso mais uma opção ligando o Mato Grosso aos complexos portuais de Vitória e do Rio de Janeiro. A ideia é que essas obras sejam feitas simultaneamente. E nós também estamos estudando com o governo do Estado a extensão da ferrovia, que agora no PAC estava prevista e está concluindo as obras para a chegada a Rondonópolis. A gente está estudando com o governo do Mato Grosso também a extensão dessa ferrovia até Cuiabá e, eventualmente, ligando até Lucas do Rio Verde e Santarém, conforme é o desejo do governo do Estado. Estamos entrevistando o diretor-presidente da empresa de Planejamento e Logística, EPL, Bernardo Figueiredo, nosso convidado de hoje, aqui no programa Brasil em Pauta, que é transmitido pela EBC Serviços. E contamos com a participação de radialistas de todo o Brasil. Agora vamos a Anápolis, em Goiás, da Rádio São Francisco 670 AM. Fala Nilton Pereira. Alô, Nilton, bom dia. Bom dia para você também, Luciano. Bom dia, doutor Bernardo. Bom dia a todos. Bom, ministro, uma indagação interessante que temos aqui na nossa região é que na lista dos trechos rodoviários contemplados, publicada recentemente, consta uma obra na BR-153 em trocamento com a BR-060, com a Tocantins, ou TO-080. Só para que o ouvinte, para que os moradores da nossa região compreendam melhor, que obra será essa, ministro? A gente está duplicando a ligação do norte de Goiás até o Triângulo Mineiro. Uma parte já está duplicada. Essa concessão vai ser da região de Anápolis até a fronteira lá com... até perto de Palmas. E essa estrada vai ser toda duplicada. É isso que está no programa. Bom dia, Nilton. Não tinha cumprimentado. Alguma outra pergunta, Nilton? Assim, só mais um adendo. Porque também Anápolis, conforme o ministro sabe, é um trocamento importante na logística ferroviária. Aqui está o marco zero da Belém-Brasília e o marco zero também agora da Ferrovia Norte-Sul. Ela tem um dos seus terminais importantes aqui em Anápolis. É um sonho que todos nós aqui em Goiás acalentamos de ver essa ferrovia funcionando. Há um prazo para que ela funcione no ano que vem. E esse é o desejo de todos nós. Mas há também, ministro, uma expectativa de uma conversa que surgiu há algum tempo da possibilidade de um trem de passageiros entre Goiânia e Brasília, beneficiando aqui uma população estimada em 4 a 4,5 milhões de pessoas. O senhor tem algum conhecimento a respeito do andamento dessa proposta? O Lilton, eu estou muito longe ainda de ser ministro, mas existe um movimento do governo de Goiás com o governo do Distrito Federal de realizar o estudo de viabilidade dessa ligação. Nós estamos prevendo, nesse programa, uma ferrovia que sai da região de Minas Gerais, da região de Belo Horizonte, vai passar por Brasília e vai se conectar com a ferrovia Norte-Sul. Já existe a ligação da Norte-Sul com Anápolis e de Anápolis no sentido do interior de São Paulo, passando pelo sul de Goiás. Essas ferrovias novas têm a possibilidade de circular trens de passageiros a uma velocidade muito adequada. Nós podemos ter trem aí com velocidade de 100, 150 quilômetros por hora. Nós podemos aproveitar ou estudar o aproveitamento dessas linhas construídas para o mercado de cargas para aproveitá-las na utilização de transporte de passageiros também. Então, nós temos que ver o resultado desses estudos que o governo do DF e o governo de Goiás estão realizando, e também considerarmos essa possibilidade no projeto que nós estamos trabalhando, que é a construção da ferrovia de carga ligando a Norte-Sul, Brasília e Minas Gerais. Vamos a Palmas, no Tocantins, com o Rubens Gonçalves. Ele é da Rádio 96FM e também participa aqui no programa Brasil em Pauta. Alô, Rubens, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber, com relação à Ferrovia Norte-Sul, que, aliás, foi falada agora há pouco, porque a Ferrovia Norte-Sul, apesar de estar praticamente completa, ela não está ainda completa entre Anápolis e Palmas e ela também não está contemplada nesse projeto, não está contemplada nesse programa e se ela faz parte, portanto, de um outro programa, de um outro investimento do governo federal para a conclusão desses trechos, ainda por terminar. Bom dia, Rubens Gonçalves. É um prazer falar com você. A ligação de Palmas com Anápolis, ela faz parte do PAC. É uma ferrovia que está praticamente toda concluída. Faltam alguns detalhes, algum acabamento em alguns trechos, mas ela deve estar, em breve, em condições operacionais. Então, ela não faz parte, por essas razões, ela não faz parte do programa. Mas faz parte do programa outras ligações dessa ferrovia com outras regiões do país. E nós temos ainda as obras que vão ligar Palmas até o Porto de Santos, com a construção da ferrovia entre Anápolis e Estrela do Oeste, em São Paulo. E também esse trecho não está no programa porque são obras que já estão contratadas dentro do PAC. E tem um cronograma já previsto que é compatível com o cronograma dessas novas ferrovias. Deve até ser lançada antes da conclusão desses trechos novos. Então, o programa ferroviário que o governo fez, que mudou a logística de Tocantins, ele está em marcha já e está em marcha como obra pública. Por isso é que não entrou nesse programa agora. Alguma outra pergunta, Rubens? Sim, Luciano. Presidente, eu gostaria de saber também do senhor quais as ações de controle interno adotadas pelo governo federal para evitar desvio de recursos, denúncias, enfim, que podem provocar a descontinuidade dos serviços e, consequentemente, dos investimentos. A criação da EPL é uma iniciativa do governo para que a gente comece a construir um padrão de projetos, de estudos técnicos que evite esses problemas. O trabalho principal que nós temos que fazer para evitar esses problemas é aperfeiçoarmos os estudos que nós fazemos. E a EPL vai ter um papel importante nessa fase agora, não só apoiando o Ministério de Transportes na supervisão desses estudos, no controle de qualidade dos estudos, mas como também criando novos instrumentos, aperfeiçoando o processo de planejamento de transportes no país de uma forma mais geral. E agora sim, nós refizemos o contato com a Rádio Itacaiunas, AM de Marabá, no Pará, com Antônio Marcos. Alô, Antônio Marcos, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, presidente Bernardo. Presidente, eu gostaria de saber o senhor, se o senhor conhece a história da Transamazônica, da nossa BR aqui, também como a história da BR-155, que liga Marabá à redenção. O senhor deve saber das péssimas condições que se encontram essas duas BRs. E eu gostaria de saber se nesses nove trechos de rodovias, o sul e sudeste do Pará deve estar aí contemplado com esse investimento. Eu conheço bem a história da Transamazônica, porque quando eu comecei a trabalhar na área de transportes em 1973, foi quando o governo lançou esse programa de construção da Transamazônica. Compreendo os problemas que você está apontando aí das condições das BRs, a BR-230, que é a Transamazônica, ela faz parte do PAC, ela está prevendo toda a sua recuperação e pavimentação dela completa. Tiveram alguns problemas com contratos antigos que tiveram que ser refeitos, mas essas obras, elas não estão contempladas nesse programa agora, porque são obras públicas que estavam contempladas no PAC. O que tem hoje para a região aí, especialmente a região de Marabá, que está no programa, é a ligação da Ferrovia de Carajás com Vila do Conde e com Belém a construção desse trecho ferroviário, que vai oferecer para essa região mais uma alternativa de ligação eficiente do setor produtivo e regional com os portos e com os mercados consumidores. Eu acho que essa ferrovia que está se construindo é também um desejo antigo da região e nós vamos ter essa ligação pronta em cinco anos. Alguma outra pergunta, Antônio Marcos? Não, Luciano, muito obrigado, só gostaria de agradecer aí ao presidente pelos esclarecimentos e, meu, muito obrigado. Nós agradecemos a sua participação, você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços e nós contamos com vários radialistas do país que participam ao vivo aqui conosco. Vamos agora à Rádio Capital FM de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. De lá fala Raul Ratier. Alô, Raul, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia para todos aí, bom dia, não, doutor Bernardo Sigueiredo. e vamos lá, né, as perguntas, eu vou ter, inclusive, de desculpa antecipada, doutor Bernardo, né, pelas perguntas que vou fazer. Bom, é o seguinte, nós temos aqui as estradas, né, que vão ser beneficiadas com esses 133 bilhões, né, que serão destinados da recuperação da recuperação de estradas, nós estamos aqui a 163, e nós não sabemos até hoje o que vai ser feito, esse dinheiro que será destinado à BR 163, o que é que vai ser feito? Vai ser feito o que nessa BR? Ninguém perguntou aqui pra gente o que é que poderia ser feito. Não sei quem fez esses projetos aí, o ex-diretor do DELIT, a CID, Mato Grosso do Sul, ex-governador também, Marcelo Miranda, uma vez dando entrevista aqui pra gente na Rádio Capital, ele foi questionado com relação à duplicação, nós queremos a duplicação da BR 163, sabe, doutor Dernardo? Aí, quando eu perguntar a ele, ele disse que o fluxo aqui não é o suficiente para fazer uma duplicação na rodovia. Eu acho o seguinte, a vida vale muito mais do que a duplicação, então, a duplicação aqui é muito importante, é necessária, tá certo? Fazer uma duplicação, essa é a obra que nós gostamos da rio, né, que o DELIT fizesse aqui na rodovia 163 de Bataguapu aí até Campo Grande, de Campo Grande até Rondonópolis, lá pertinho de Cuiabá. E com respeito às ferrovias, doutor Bernardo, nós temos uma ferrovia que sai de Santos, cruza Mato Grosso do Sul, vai até Corumbá, e de Corumbá tem o trilho da Ferrocarril, né, que vai até as margens do Oceano Pacífico. E depois que o governo federal privatizou a Noroeste do Brasil, acabaram com a ferrovia. A nossa ferrovia aqui, olha, não tem mais condições. Se alguém tiver que fazer alguma coisa aqui, vai ter que refazer novamente a ferrovia. Nós temos aqui um trem do Pantanal que vai só até a porta, né, porque vai até Miranda e de Miranda pra cá. Então, de Miranda pra Corumbá, que é realmente o Pantanal, que o trem chama-se que tem do Pantanal e ele não vai no Pantanal. Então, de Miranda até Corumbá, nem Jacaré tem coragem de subir no trilho, porque não tem como, não tem condições, tá certo? Então, se nós temos essa rodovia, essa ferrovia importantíssima e que faz uma falta enorme para Mato Grosso do Sul, inclusive nós tivemos dificuldade com o petróleo por tempo e porque os caminhões não podiam trafegar, mas os trens podiam, mas aqui pela Noruega do Brasil não pode, não tem como. Então, por que fazer rodovia em Maracajú, Mafra, Estrela do Oeste, Panorama, tudo bem que pode ser importante para algumas regiões, mas pra nós aqui, nós temos uma ferrovia que cruza o Brasil inteiro, vai até o Oceano Pacífico, por que não reformar e tomar novamente essa ferrovia desse pessoal aí que com certeza já deram tanta mancada que esse contrato feito já poderia ter sido desfeito há muito tempo. Então, nós gostaríamos de pedir para o DEMIT, né, e o pessoal do Departamento de Estradas e Rodagem do Governo Federal para revitalizar, voltar a dar vida a Noroeste do Brasil que vai de Santos até Corumbá no Pantanal Sul-Mato-Groçense. Por favor, doutor Berlio. Bom dia, Raul. Você fez uma pergunta um pouco longa, eu vou ver se eu consigo me lembrar de todas as questões, mas, assim, com relação às rodovias, nós estamos exatamente atendendo o que você fala que é uma reivindicação do Estado. nós não estamos considerando que o fato de nós não termos ainda um fluxo de veículos que justifica não fazermos a duplicação. No programa que está sendo feito agora, a rodovia será integralmente duplicada até o quinto ano da concessão. Então, essa reivindicação que você falou, ela está sendo atendida de uma forma plena. E, ao contrário do que você afirmou, nós ouvimos e discutimos muito com as lideranças regionais antes de fazer o projeto e é por isso que ele contempla exatamente o que é o desejo da região. Com relação à ferrovia, nós estamos criando um sistema moderno, o Brasil está construindo uma malha nova em bitola de 1,60m, que é uma bitola que é mais moderna, que permite o transporte de uma forma mais eficiente no Brasil inteiro e nós estamos agora incorporando o Mato Grosso do Sul nessa malha com duas ligações muito importantes. Uma é a ligação de Maracajú Dourados até o Porto de Santos, que seria uma alternativa à noroeste do Brasil, através de panorama no estado de São Paulo. E a outra ligação de Maracajú Dourados ao Porto de Paranaguá, passando pelo estado do Paraná, que também são reivindicações antigas do estado do Mato Grosso do Sul. Essa ferrovia que vai até Corumbá e que você tem razão, eu tive a oportunidade em 2004 de mandar uma equipe percorrer toda a ferrovia até o Porto de Antofagasta no Chile, ela é uma ferrovia importante, mas ela tem limitações estruturais sérias, tanto no trecho brasileiro, quanto no trecho boliviano, quanto no trecho argentino. e nós na época estudamos uma proposta de melhorarmos as condições de trafegabilidade dela, mas ela com certeza não tem condição de ser um grande eixo moderno de ferrovia, o investimento seria muito caro e eventualmente não teria retorno, mas eu acho que isso tem que ser estudado. Agora, existe um projeto que a LL encaminhou para a agência de remodelação de toda a ferrovia de Corumbá até o Porto de Santos e seria um investimento da ordem de 2 bilhões para modernizar essa ferrovia e permitir o transporte de minério de ferro e com isso melhorar as condições do transporte passageiro também. Nós estamos aguardando a conclusão da análise que a NTT está fazendo com a LL desse projeto, se esse projeto vingar e for realmente ser implementado e eu concordo com você que a concessionária andou abandonando as suas obrigações de manter a ferrovia em condições adequadas. Na verdade, nessas privatizações de ferrovia, o modelo adotado era um modelo que não tinha muitos instrumentos e não tinha muitas obrigações das concessionárias. É exatamente o que nós estamos mudando agora nesse programa de ferrovia nova, mas se por acaso a LL não realizar esses investimentos, a ideia que nós trabalhamos é levar a bitola larga esse trecho de Maracajú, construirmos um trecho de Maracajú, Campo Grande, Campo Grande, Corumbá, fazendo uma ligação alternativa em bitola larga moderna de Corumbá até a região de São Paulo e de resto para o resto do Brasil todo. Este é o programa Brasil em Pauta hoje recebendo o diretor-presidente da empresa de planejamento e logística Bernardo Figueiredo. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite no mesmo canal de A Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado hoje ainda pela manhã no site na página da EBC Serviços na internet. O endereço é www.ebcserviços.ebc.com.br. E agora contamos com a participação aqui mesmo de Brasília da Rádio Nacional AM Brasília Walter Lima. Alô Walter, bom dia. Olá Luciano, bom dia também para você, bom dia também ao doutor Bernardo Figueiredo. Bom doutor Bernardo, a minha pergunta é o seguinte, como será o sistema de cobrança de pedágio na BR-60 e também na BR-60, aliás, na BR-40, respectivamente Brasília-Goiânia e Brasília-Belo Horizonte, quando nesse meio temos aí cidades do entorno? Os moradores de Lusiânia e da região da Grande Lusiânia como Valparaíso, como também Cidade Ocidental, enfim, como também do outro lado Santo Antônio do Descoberto e ainda Alexânia, esses moradores vão ter que pagar o pedágio ou ficarão isentos disso? Não existe ainda o projeto final da localização das praças de pedágio. na BR-040 esse estudo está sendo concluído agora. O ministro dos transportes ele definiu como política, como diretriz para esses projetos de concessão que não houvesse taxação da movimentação urbana, que essa movimentação dentro dos centros urbanos não sofresse com o pagamento de pedágio e essa diretriz traçada pelo ministro vai ser respeitada nesses projetos que nós estamos agora começando. E agora nós vamos a Imperatriz no Maranhão com a participação da Rádio Difusora Sul FM e de lá fala o Carlos Alberto. Alô, Carlos Alberto, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, Bernardo Figueiredo. Olha, aqui em Imperatriz, a segunda maior cidade do Maranhão na área urbana passa a Belém, Brasília, B-010 e nesse trecho acontecem engarrafamentos constantes, congestionamentos e acidentes graves e frequentes. O programa inclui a duplicação de trechos como esse da Belém-Brasília? Nessa etapa, não. Nessa etapa as duplicações, porque nós estamos tratando de um programa de concessões, então foi privilegiada a extensão dos eixos no sentido Sul-Norte. Então, nós estamos chegando com esse programa de duplicação através de concessões até o estado de Tocantins. No caso aí de Imperatriz, eu não tenho aqui agora de cabeça se no PAC está prevista essa intervenção, mas essa é uma intervenção que deve ser feita por obra pública no ambiente aí do programa de aceleração do crescimento. E agora no Brasil em Pauta, participação da rede Sinsat de Vitória no Espírito Santo com José Roberto. Alô, José Roberto, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, Bernardo. Aqui no Espírito Santo teve um trecho ferroviário contemplado agora pela presidente Dilma nesse planejamento que vai ligar Rio de Janeiro Campos Vitória. Antigamente tinha uma linha ferroviária ligando ligando o Espírito Santo ao Rio, mais precisamente da cidade Cachoeira de Itapiverim, Campos e Rio. Será aproveitado alguma coisa desse trecho? Esse trecho ainda existe? Ou ainda vão abrir caminho para ligar essa ferrovia? Bom dia, José Roberto. A ideia é isso que você falou, é aproveitar o que for possível dessa ferrovia que já existe. nós temos aí um projeto já feito pela Vale do Rio Doce de uma ligação nova pelo litoral ligando Vitória Cachoeira de Itapemirim. Esse, inclusive, é um trecho que a gente pode fazer mais rápido pelo fato de já ter sido estudado, já ter um projeto adiantado. E, nesse caso, não será aproveitado o trecho ferroviário que passa na região mais montanhosa do Estado e que é difícil de se construir uma ferrovia nas condições que a gente quer que a ferrovia tenha. Então, será feita uma variante pelo litoral ligando Vitória até Cachoeira. De Cachoeira até Campos vai ser aproveitado grande parte da ferrovia existente. Isso é uma vantagem porque evita problemas com desapropriação, licenciamento. E de Campos para o Rio também acho que vai ser aproveitado grande parte da linha já existente. Alguma outra pergunta, Zé Roberto? Obrigado, Luciano. Obrigado, Bernardo. Muito obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado pela participação. Presidente, agora, nesse programa de planejamento e logística, o governo pensa em reativar os trens de passageiros? A primeira coisa que você precisa para ter trens de passageiros é se você ter uma ferrovia, é você ter onde eles possam circular. o que nós estamos construindo agora é essa base ferroviária e nós estamos adotando um modelo que permite que a gente volte com transporte de passageiros. Só para você ter uma ideia, nas concessões antigas, no modelo antigo, a ferrovia só era obrigada deixar passar dois trens de passageiros por dia e nessa nós não temos essa limitação, nós podemos fazer um sistema de transporte de passageiros. Isso vai depender muito da demanda de termos empreendedores, empresas interessadas em explorar esse serviço e em alguns trechos eu acho que esse transporte vai surgir com muita força. E os empresários receberam bem esse pacote, esse projeto? Os empresários que são os grandes usuários e o objetivo de toda essa infraestrutura é dar ao setor produtivo condições de melhores competitividades eles acharam que o programa é muito mais vai muito além do que eles imaginavam e que realmente nós faremos uma mudança estrutural importante na logística do país principalmente com essas intervenções no sistema ferroviário. Então o programa foi muito bem recebido de uma forma geral. Esse é o programa Brasil em Pauta transmitido pela EBC Serviços e a NBR a TV do governo Federal também está transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista em horários alternativos durante sua programação. Estamos conversando com a participação de radialistas de todo o país com o presidente da empresa de planejamento e logística Bernardo Figueiredo. Presidente, vai haver integração entre as rodovias e ferrovias nesse sistema de concessões? O ministro dos transportes tem sempre frisado a importância de nós criarmos plataformas logísticas que permitam essa integração entre as modalidades. Esse é um programa que ele tem muito caro aí na sua política de construção do Ministério de transportes. Nessa malha ferroviária e como já era previsto na malha que a Valec está construindo a gente sempre prevê a construção de plataformas ao longo da ferrovia e com certeza essa é uma diretriz que será preservada nesses projetos agora. Uma outra questão presidente, o governo vai colocar na quinta-feira dia 23 o edital do trem de alta velocidade em audiência pública. Quando é que vai sair o leilão? A previsão é que o leilão seja feito no final de maio do ano que vem dessa primeira etapa em que nós vamos estar selecionando o operador e a tecnologia que vai ser adotada e nós estamos também com a meta agressiva de termos concluído todo o projeto executivo da infraestrutura até o final do ano que vem. E o que é que muda nessa licitação? Na verdade em relação à primeira fase nós estamos separando a infraestrutura da operação dos serviços porque houve uma avaliação do mercado que as duas coisas juntas implicavam na transferência de um risco muito grande para a iniciativa privada. Então nós separamos, estamos fazendo a primeira parte e vamos fazer a segunda parte do leilão possivelmente no começo de 2014. A presidenta Dilma disse que isso é uma recuperação de um atraso histórico. Quanto tempo vai demorar essa recuperação? O senhor tem alguma ideia? A gente está trabalhando com a meta de... O prazo máximo é 2020 e nós achamos que se a gente fizer um trabalho bom a gente pode antecipar isso para 2018. Muito obrigado presidente da empresa de planejamento e logística Bernardo Figueiredo por sua presença aqui no programa Brasil em Pauta. Prazer estar aqui com você Luciano. Até uma próxima oportunidade. Nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Brasil em Pauta que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Eu sou Luciano Senches e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá! Legenda Adriana Zanotto